Bom, como free player, eu tinha tirado isso aqui no lugar de um personagem, quando garantiu 5 estrelas. Aí eu, beleza, algumas pessoas vão falar, nossa, essa lança é muito boa, mas não era o que eu queria, longe disso. Aí eu pensei, se eu tirei uma lança, que eu não queria, sendo que eu já tinha uma lança muito boa, eu acho que é melhor eu pegar outro garantido, tá ligado? Então vamos pegar outro garantido, já tinha esse passe, já tinha o Battle Pass, já tinha tudo, mas não é vindo tão rápido, então a gente ia dar uma acelerada e olhou aqui, ok, beleza. Esse aqui de 379 é um pouquinho spicy, né, o preço, mas sem nenhum problema. E aí lá vai retornado pegar o 379 pra garantir aqui os 5 estrelas, né, no caso. O que que poderia dar errado? Primeiro eu não quero tirar o Vente, então tá safe. O banner que eu preciso tirar o 5 estrelas é esse aqui. Até aí, tudo bem. Aí você imagina, poxa, não tem ninguém em Hate Up, ou seja, quando vier o 5 estrelas, as chances de eu tirar o 5 estrelas que tenha traços do que eu quero, tal, pá. E são mais fáceis, né, porque você imagina, nossa, só tem um Diluc aqui na imagem, e na esquerda você tem a Mona, tem a de Choque, tem a de Gelo, tem a Saber, tá ligado? Então eu fiquei aí, poxa, se vier um personagem 6 estrelas, pelo menos nesse banner, o placar tá 4 pra 1 de vir um boneco muito bom, né. Ó, finalmente, véi. E da Veio Diluc. Por que ainda estamos aqui? Só para sofrer? E da Veio Diluc. 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 Obrigado.